MÚSICA 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 . 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 Obrigado, Mono. Talvez vocês tenham um prazer para se livrar do seu álbum. Como vocês podem ver se livrar do seu álbum? Sim, os álbums do seu álbum do seu álbum do seu álbum. É a vontade de volar e ser um álbum do seu álbum. O que vocês podem ver se livrar do seu álbum? Não, é isso. Vocês podem ver a sombra do seu álbum. É claro que vocês vão ver o álbum do seu álbum. Eu tenho um filho de minha mulher e a mãe que soube, mas eu não estou com a mãe. Eu tenho um filho de me de 2004, e eu tenho um filho de me de uma mãe. Eu tenho um filho de um filho de me de uma mãe de uma mãe. Eu tenho um filho de uma mãe com Deus. Ele está na minha casa e está na minha casa. Aí vamos lá, vamos lá, vamos lá. Qual há a pessoa com a planta? A planta planta é um bens. A planta planta é um bens. Então, o que você quer dizer é o que você quer dizer? Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Então, vamos lá. Ela tenta inspirar o ato. Eu entendi o nosso trabalho. Vou te ajudar. E um bom dia. Fui, eu entendi o meu coração. Ele me deu a fazer o ato. Eu entendi o trabalho. Eu entendi o trabalho a morrer. Ele é a mulher. Ele está aqui. Eu entendi. Ele se viu e se livrar. Ele disse que ele disse a casa. . . . . Então a gente entende o que deve ter. Mas sabe o que deve ter. O que deve ter. O que deve ter. O que deve ter. deve ser mona. O que deve ter. Ele vai ter. Ele, vem, sempre que ele acordou. Ele também Kentucky. Ele também deve ser. Então você quer dizer que há um irmão. Quando você qu doubts por人as, você quer dizer que o amor tem que ser mais l baile, você quer dizer que você quer dizer que há todos os casos. Você quer dizer que há um homem semelhante já não tem medo. Você quer dizer que bale بato mesmo. Quando você quer dizer que está pra completamente descontar nas vezes, você quer dizer que há um homem, você quer dizer que você quer dizer que há mais 300 anos. Não, 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 não. em uma série de shows que a gente tem um trabalho, então vamos fazer um trabalho. Talvez, se você tiver um trabalho com uma coisa que você tem, talvez você tenha uma tarefa de trabalho com um trabalho com um trabalho que você tem. Mas, você tem que ter um trabalho que você tem uma tarefa diferente. Você tem que comprar uma série de coisas em que você tem? Sim, eu tenho que comprar uma série de coisas em que você tem. Isto é uma análise na TV e segredita. Daqui a gente não sabe o mundo, ou não sabe o mundo. Temos que todos têm estudios e estão olhando no municipio. Eles estão olhando no aparelho. Eles estão olhando para presentas também. É uma fama de coco. Eu porque não sei lá, não sei lá. Ele foi olhando para o estudo. Eu estava olhando para o grupo. Mas claro, então os conhecimentos estão olhando com o povo. e também estamos fazendo o nosso trabalho, quando estamos fazendo a gente, mas você pode se sentir em um vídeo, e quando estamos fazendo vídeos, então você pode fazer isso, porque nós temos que fazer isso, e nós temos que fazer isso, e nós temos que fazer isso. É uma questão, eu vou trazer uma questão, quando estou fazendo a gente aqui, é só que estamos fazendo isso, e então eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso, As pessoas estão aqui, eu tenho aqui um trabalho e fazer uma palestra em torno de uma empresa que eu estou aqui novas. Eu estou aqui com a Station, para me fazer uma palestra, para promover a música. Mas eu estou aqui com a música em Tóquio do nosso movimento. Especialmente os outros outros artistas que eu conheço um album de três anos. Ok, então eu vou colocar o album de aqui. Não, 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 não. E a minha irmã, que eu vi a falar sobre o que você quis dizer, a minha irmã e a minha irmã e ela fez isso, que é maravilhoso! E depois disso, o que você quer dizer? Ok! Quando eu fiz isso, o que eu fiz isso? Quando eu fiz isso, eu fiz isso aqui, eu fiz isso aqui, não fiz isso aqui. Eu fiz isso aqui, eu fiz isso aqui. Eu fiz tudo isso aqui. O que ele fez isso? Não. Eu posso dizer. Eles podem dizer que ele não é que ele chama que todo mundo loves, ele faz uma música. Ele fez uma música. Ele fez uma música, e ele fez um plano, ele fez um álbum no canal. Ele fez um álbum para um álbum de um álbum. Para isso, ele fez um álbum e ele fez uma música. então eu estou falando de uma das questões de grupo é um lugar de cinco, que eu não conviveço na hora ou seja, talvez seja como a gente a gente não tem um trabalho de um trabalho ou de um trabalho ou de um trabalho um trabalho e eu não sei como a gente se torna um trabalho agora, você quer que eu não colabasse? E eu colaborei Cristina Xuxo. A gente não tem que ter a gente. A gente vai ter que ter uma plataforma. A gente vai ter que fazer uma coisa. Uma das cinco dias, a gente vai ter que ter uma mulher. Porque ela vai ter que ter uma mulher. Então, eu não entendi. Então, eu vou falar sobre isso. Isso vai acontecer. Sim. Mas, mas antes, eu tive uma coisa que eu saquei. E eu não me lembro. Então, eu o meu amigo é um grupo que eu estou no entendo. E eu ainda tenho um grupo de fãs que eu gostaria de tomar as fãs. Eu não tenho um grupo que eu gostaria de fazer isso. Sim, é isso que eu gosto. Eu estou a falar com a fãs. Nara ta aqua, na ini wenzangu, nomede kuma sokerian gado muno. Ndoko kroma e mafans aqua, nako kroma keni support, ningenaga muno. Wanaria muretia nyimbo sietu kudutakumuga sietagia, tusokagiang gado, kanini jokagiang gado. Na ambere ya ini matikakwe ngoro. Are maraina, akorobi mwini kuma embu, udinambere kui na kiembu. Tutika uge tutingina kiembu, nito nikifugu muno nikinika. Nii ni mutukani wage kuu na kiembu na nimi naka kiembu. Na minaka kiembu piwa. That is good, and I can understand that. Ni mwona ogo. Na kinya shout out, sinu wote me shout out. Oke, no mele kukethi ya maimam. Maimam mweta watelesia wanjiru. Aikwere mwona wangarari gikore. Ngeethi ya namutumia wami bratha, kanama yisista inloeta walidia wanjawa tani. Na kiaikungarari, asio niwere makaroma imusie. Mwona ogo. Ngeethi ya maio ihasbadae woko na irobiata wasailas njiru. Mwona ogo. Natoa oakoa. Nina prudence, ficta, nabaraka. Mwona ogo. Ngeethi ya mawona ogo. Mwona 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 ogo. Muito obrigado. 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 Muito obrigado.